Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Casa e Lazer dessa semana. E nós aqui do Feminíssima Casa e Lazer, como vocês sabem, somos loucos por uma casa bem arrumada, bem aconchegante. Estamos abrindo o programa aqui na Elementos Decor, que fica na Artur Rocha, número 772. E hoje o convite é para vocês virem até aqui a Elementos, para conhecer as novidades que chegaram. E uma das novidades muito legais é em iluminação. Chegaram abajures, gente, maravilhosos. Abajures maiores, abajures de mesa, lindos de morrer. A gente sabe o quanto um bom abajur faz a diferença numa casa, o quanto um abajur aconchega uma casa e o quanto ele complementa a nossa decoração. Então aqui vocês vão encontrar modelos maravilhosos como esses que vocês estão vendo. E com certeza algum deles vai se encaixar na sua decoração. É evidente que agora, final de ano, nós estamos preparando as nossas casas para recebermos a família no dia de Natal, para recebermos os nossos queridos amigos que também vêm nos abraçar. E é claro que a casa tem que estar em dia, tem que estar bonita, tem que estar alegre. E para isso a gente precisa de uma decoração bacana, de uma iluminação bacana. Tudo que faz a diferença para uma casa ficar acolhedora. Um outro item que eu queria chamar a atenção hoje aqui direto da Elementos são os objetos para a decoração da casa no Natal. Como um bom arranjo de Natal para mesa, castiçais, isso tudo você encontra aqui. E se você estiver procurando um arranjo especial, porque a Elementos ela é assim, uma das especialidades dela são esses arranjos de flores permanentes, você pode encomendar o seu arranjo feito especialmente para a sua casa, dentro do estilo da sua casa, para deixar a sua mesa linda. Não saiam daí porque eu tenho isso, uma casa lazer. Está apenas começando. Nós começamos com o Rogério Pandoque. Obrigado. Obrigado.